E aí, rapaziada, como é que tá depois dessa mais uma derrota fora de casa e a equipe do Vitória não conseguiu retornar ao G4? E aí já fica a pergunta, até mesmo pelos questionamentos que se tem aqui no próprio canal, nos comentários, enfim, após a coletiva de Léo Condé ontem, depois do jogo, quando a gente publicou aqui no canal, muita gente ia pedindo a saída dele, né, do Vitória. E aí eu deixo a pergunta pra vocês, tá na hora do Vitória trocar o treinador? Essa é a hora? O que tá acontecendo é culpa diretamente de Léo Condé? Bem, a gente tem algumas análises a fazer. É nítido que o Vitória até começou bem ontem, no primeiro tempo, sendo aquele time mais combativo, aquele time que lutava pela bola, brigava o tempo todo, mas não conseguiu fazer o gol, não levou o gol, mas chega o segundo tempo e o Vitória volta com aquela postura mais recuada novamente. E aí é que vem a indagação. Seja qual for o jogador que estiver dentro de campo, lógico que ontem Camutanga sentiu, e isso foi muito prejudicial, o próprio lateral esquerdo, Felipe Vieira também teve que sair, entrou Marcelo, que não entrou tão bem. Mas fica a pergunta, será que isso vai diretamente ao que é conversado pelo treinador com seus jogadores para mudança de postura no segundo tempo? Porque o Vitória voltou outro, né, voltou atrás, o adversário, o Fulvio Lianova, foi pra cima, foi pra cima, fez um gol, e o Vitória, aí é que começam as mudanças, a saída de Giovanni Augusto, enfim, as mudanças táticas, não as forçadas, lógico que a gente tá falando. E aí, pra mim, fica assim a impressão que é o Léo Condé, é o que ele passa para seus jogadores no vestiário, no intervalo, que tá ocasionando essa queda de produção que não é física, pra mim. É técnica, é de postura, é tática, em que o Vitória recua demais e dá aquela impressão que sempre o empate fora de casa é bom negócio. Nesse caso de ontem, não foi. Por quê? Porque se vence, iria ultrapassar a equipe do Vila Nova, tirava ponto diretamente de um concorrente. Se empata, ficaria tudo ali mais ou menos a mesma coisa. Perdendo, o time se distancia ainda mais do Vitória, e o Vitória se distancia mais do G4, não em posição, mas em número de pontos, pontos perdidos. E aí fica outra indagação que eu vou falar diretamente com você e pedir a sua opinião aqui no chat direto, mande aí pra gente. Aliás, compartilhe também esse vídeo, se inscreva e ative as notificações, se inscreva no canal, se por acaso você tá assistindo aí e ainda não é inscrito. E vocês todos, por favor, compartilhem, que a gente já bateu os 4 mil inscritos e a gente quer chegar muito mais do que isso. Mas, deixa eu voltar, né? Fica a pergunta, tá na hora de trocar? Ontem, por exemplo, ontem não, hoje à tarde, no iniciozinho da tarde de hoje, o Alberto Valentim foi demitido da equipe do Atlético Goianiense, Atlético que ganhou do Vitória aqui no Barradão. E aí, é um bom nome? Você traria, por exemplo, o Alberto Valentim para dirigir a parte técnica do Esporte Clube Vitória? É uma pergunta que eu deixo, eu falo do Alberto Valentim, porque até um colega de Goiás, da imprensa goiana, me ligou perguntando sobre a presença dele aqui, se era certo ou não. Eu disse que não, porque, por enquanto, a direção do Vitória não se manifestou em absolutamente nada em termos de mudança no comando técnico do Vitória, pelo menos até o momento. E a gente vai aguardar, sabe que esse tipo de coisa não se decide de investiário, não se decide no calor ali de uma derrota, mas acredito que a pressão já esteja forte ali para uma mudança na comissão técnica do Vitória, no comando técnico do Vitória, e aí vamos aguardar os acontecimentos. Mas eu deixo a pergunta, Alberto Valentim é uma boa? Ou quem você acha que seria uma boa para dirigir o Vitória, se você acha que Léo Condé está na hora de sair do clube? Deixo essa pergunta, participe aí no nosso chat, vamos interagir com certeza. Um grande abraço, galera. Vamos lá, vamos ter fé que no final de semana vamos ver se volta a vencer, e também se a direção vai conseguir apresentar mais reforços para essa temporada, porque está precisando e precisando muito. Grande abraço!